Ah, vocês estão aí já? Olha só, tava aqui procurando cérebros, mas agora a gente vai ver o Agazo. O Agazo fez um gameplay de Back 4 Blood, sim, por isso que eu tô aqui de zumbi, é então. Agazo, é como você mostrar o gameplay que você fez de Back 4 Blood. Eu sou o Agazo e hoje a gente tá aqui pra checar Back 4 Blood, um novo jogo de zumbis que você pode jogar em crossplay, inclusive lança no dia 12 de outubro, vai sair no primeiro dia de lançamento, ou seja, no mesmo 12 de outubro pra Game Pass e também tá dublado em português. Vamos lá, meu povo, parece que isso aqui é como se fosse o menu do jogo. O menu é um lobby e a gente vai construir um baralho. Aí, irmão, você tem um baralho aí. Um mundo novo, um mundo de contagiados e você vai precisar de toda ajuda possível. É aí que o sistema de cartas entra em jogo. Monte um baralho com cartas que ajudem a virar o jogo. As cartas de jogador te fortalecem e dão uma vantagem contra os contagiados. Beleza, então, já temos um tutorial sobre as cartas logo no começo, que não preciso falar mais nada. Basicamente, esse jogo tem um sistema de cartas que vai fazer com que cada partida seja única e a gente vai montar nossas cartas pra contra-atacar as cartas que o jogo vai dar pra gente pra modificar. Essas cartas não são nada mais nada menos do que modificadores da gameplay e aí você vai poder brincar com elas. Eu vou escolher aqui um baralho qualquer porque é nosso primeiro contato com o jogo e aí a gente precisa de experiência pra depois começar a montar os decks. Vou lá, ó. Baralho iniciante. É isso que eu quero escolher? Vamos começar uma partida depois que a gente já criou o nosso baralho e vamos ver. Esse jogo pode ser jogado sozinho, pode ser jogado com outros jogadores do time, que é onde ele brilha mais e também pode ser jogado em cross-platforma. Ou seja, não importa a plataforma que você tá, você pode encontrar as pessoas e jogar com seus amigos. Beta X pra abrir o menu da campanha. A gente vai aqui na campanha. Eu posso escolher recruta, veterano, pesadelo? Eu vou de veterano. Sozinho de veterano. Isso vai ser muito bom. Tá procurando pros jogadores. O que vocês precisam saber sobre mim é que eu sou um caçador de zumbis, cara. Nato, pro player. Nasci pra isso. Walker, Chris, vou ouvir vocês. Chris? Mãe? Há quanto tempo. Tava começando a achar que não viriam. Chega de caridade, Ray. Se quiser suprimentos, vai ter que resolver suas encrencas com o Phillips. Eu não vou ser mais o soldado dele. Ele devia fazer o mesmo. Qual é, Chris? Não me diga que ainda tá caindo nessa história. Especialmente depois do que houve com o Jason. Não mete meu filho nisso. Olha, você sabe o que eu penso do Phillips. Mas ele tem razão numa coisa. Isso é guerra. O general ainda tá se atendo aos dias de glória. Não tem mais chefe pra servir ou que me inspire. Olha, eu entendo. Não, não entende. Vamos sobreviver aqui. Reconstruir. Sobreviver não basta. A gente tem que lutar. Não precisamos fazer nada. Quando foi a última vez que viu muitos contagiados juntos? Agora. Nesse momento. Eu sou da parte. Sempre o cara que fala abobrinha é o primeiro a morrer, né, véi? Uou. Legal esse filminho, cara. Não tinha isso na beta, não. Dá um pouco mais de personalidade pros personagens. Isso é muito bom. Nossa, não deu bom não, cara. Você achou que você escondeu? Ai, que susto, maluco. Você tá maluco, irmão? Pra que isso? Vai que assustar o amiguinho, mas... Nossa senhora, véi. Eu olhei. Eu olhei. Eu sou sempre aquele trouxa do filme de terror que sabe que vai ter um susto e olha-se, vontade. Galera, tá suave, véi. Tá tudo tranquilo. Vai lá, ô busão. Falou pra deixar com você aí. Pensando bem. Pensando bem. Ah, haha. É por aqui. Boas-vindas, equipe. Vamos lá, acho que pegou e achou uns caras aleatórios aí, que já escolheram. Eu vou de mãe, porque eu sou a mãe de todos. O baralho iniciante aqui vai brilhar. O ideal é ter comunicação com seus amigos. Mas como eu tô jogando sozinho aqui com pessoas aleatórias na internet, eu vou mutar todo mundo, porque eu não sei, não conheço, não sei o que eles vão falar. E a gente vai jogar sozinho, sem comunicação nenhuma, a não ser a comunicação verbal e a vontade de sobreviver. Minha primeira carta é a segunda chance, defesa. Se eu cair, eu tenho uma vida extra. 20% de velocidade recarga, boa. Só isso que eu posso escolher? Por enquanto é só. Tamo pronto, tamo pronto. Uou! Olha lá, velho, acho que tá bonitão. 4K, tudo bem. A mãe tem uma escopeta. Ah, não vou pegar outra arma, não. Tamo suave. O pessoal já abriu a parada ali pra treta, velho. Ninguém tá esperando nada. Isso aqui é bom. Quando não tem comunicação, vai daquele jeito. Vamos pra frente. O negócio é que a gente vai ter que chegar perto do zumbi pra poder meter bala de um jeito eficiente, velho. Opa! E aí, irmão? Boa. Lembrando que eu acho que tem um flanifier, então a gente pode acertar os inimigos, os amigos, se a gente atirar neles. E aí, amigo? Tudo bem? Ah, cara, a gente tá com essa escopeta aqui. Cada tiro é uma recarga. Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Vamos lá. A gente começa meio que no apartamento da cidade. Todo mundo perdia, todo mundo sem saber o que fazer, mas aparentemente com conhecimento e habilidade. E aí, grandão? Não adiantou nada, né? Esse aqui morreu. Você agora. Ah! Uou! Eu tô coberto de entranhas. O maluco explodiu e vai trazer uma horda de inimigos pra gente, maluco. Por enquanto não veio ninguém. Ó, já tamo ouvindo só os barulhinhos dos maluco. Ó lá. Já tá indo pra cima. Mano, ficar coberto de gosba de zumbi logo no primeiro começo, assim, já é tenso, né? Abaixa a ponte pra chamar a horda. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Mas abre aqui. Abaixa a ponte. Pega os dinheiros aqui também, né? Eita barulhada, maluco. Ó, tem zumbi ali embaixo. Puta, tá vindo daqui também. Sai! Entranhas de fedido podem desencadear a horda. Ai, caramba. Toca de arma. Meu Deus. Meu Deus. De quem foi a ideia? Ai. Cura. De quem foi a ideia? Sai. Ô, peraí. Só um segundinho. Nossa, cara. Sai, 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 sai. Se cura. Mano! Os caras já estão tudo morrendo. Eu acho que eu matei o meu próprio amigo. Socorro. Fui nisso um tanto quanto tenso. Ai, esses aqui de pular. Que isso? Qual é? Qual é? Qual é? Sai daqui. Vem, vão. Vai, vai. Isso. Vamos lá. Vamos ajudar o companheiro de equipe aqui. Levanta, meu filho. Isso. Levanta você. Até porque eu acho que eu matei ele sem querer. Levanta, levanta, levanta. A gente conseguiu. Tamo bem. Au! Agora eu caí. Ajuda eu aí, tio. Se tiver alguém de bobeira aí, me ressuscita, hein? Posso atirar enquanto eu tô caído, né? Boa. Me ajuda a levantar, time. Aí, obrigado. Obrigado. Alguém tá me reanimando. Bom trabalho, galera. Bom trabalho. Deu bom. Aqui a gente se ajuda. Todo mundo ajudando os amiguinhos. Sucesso. Só pra trocar de arma assim, pegar as paradas. Foi bom. Eita! Mano! Olha o tamanho desse bicho aqui. Au! Au! Au, velho! Tem gente ali. Socorro! Eu tô com muito pouco life. Meu Deus, o tamanho da mão daquele mano. Atira! Corre não, time. Tem uns caras gigantes, mão gigantes ali atrás, rapaz. Aê. Morreu. Você é grande, mas você não é dois não, irmão. Mano do céu. Que isso? Esse cara aqui, velho. O que tá acontecendo? O cara tinha caído e segurou ali na beiradinha? Que bizarro. O cara tá curando a gente. Obrigado. Começamos muito bem. Começamos... A gente tá bem demais. Tem um fuzil de assalto. Cadê munição de fuzil de assalto? Não tem. Meu Deus. A barulheira, velho. A zumbizada. Vou ter que correr. Sai! Sai! Tô ficando pra trás, time. Não me abandone, galera. O cosplay aqui, ó. Pra sempre que eu tô abrindo essa caixa aqui, ó. Tomara que tenha alguma coisa empreste. Opa, arame farfado. Uns negocinho aqui. Arma de eletrochoque comum. Atadura. Boa. Podemos se curar agora. Sai, zumbizada. Sai. A seguidora capturou no geral, cara. Socorro. Os caras correram demais, cara. Ó o bicho da mãozona aqui, irmão. Socorro. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não. Não, não, não. Corre, 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 corre. Dibra ele. Dibra ele. Vai por cima. Ah, bichão. Bichão, bichão. Corre, 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 corre. Tem mais gente do lado de lá, cara. Ai, sai, 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 sai. Que isso? Fui capturado, maluco. Arma de eletrochoque. Caí. Caí? Alguém concluiu a fase. Deu bom? Rapaz, deu bom. Especial. Contagiados especiais mortos. A gente mandou bem, hein? Matou só os bichão. Deu bom, deu bom. Suave. Tava quase com a faca no pescoço, mas alguém passou de fase e deu certo. E esse foi só um gostinho de o quanto o Back 4 Blood é super frenético. Se eu sozinho aqui me divertir isso tudo, imagina você jogando com outras pessoas online e ou com amigos. Isso ia ser da hora, né? Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Um grande abraço aí. E a gente se vê. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Back 4 Blood. Lembrando que ele foi lançado agora, dia 12 de outubro de 2021. E já está disponível também na Game Pass, tanto para PC quanto para Xbox. E agora eu te convido a se inscrever aqui no Warner Play, porque a gente tem ainda um monte de conteúdo sobre Back 4 Blood. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?